Olá, tudo bem? Eu sou o professor Benjamin e na aula de hoje nós vamos estudar um assunto muito importante da eletrodinâmica, a primeira lei de Ohm. Ohm, ele estudando os circuitos elétricos, ele viu que quando fazia a razão entre a tensão e a corrente em alguns materiais lá no circuito, essa razão ela ia se mantendo. Quando você dobrava o valor da tensão, dobrava também o valor da corrente. Triplicava o valor da tensão, triplicava também o valor da corrente. Então ele percebeu que essa razão era uma constante. E ele chamou essa constante de resistência. Por falar em resistência, o resistor, que tem esse símbolo aqui, ele tem a função de controlar a corrente elétrica, a entrada de corrente elétrica no circuito. Essa é a função básica dele. Uma aplicação interessante dos resistores está, por exemplo, no ferro elétrico, no chuveiro elétrico, são aquecedores elétricos, são exemplos de aplicação de resistências. Aqui você tem um circuito simples, onde você tem uma bateria, por exemplo, uma pilha, onde tem a DDP, ou tensão, o resistor e a corrente elétrica. Então a corrente vai sempre do polo positivo para o negativo, vai passar por essa resistência e fazendo esse percurso. Esse é um circuito bem simples. Então ele viu essa relação, que a razão entre a DDP e a corrente elétrica ia dar exatamente o valor da resistência. Isso se mantinha constante sempre, para vários materiais. Está certo? Se você fizer aqui a multiplicação dos meios pelos extremos, você tem a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Onde aqui, essa relação mostra que a tensão é diretamente proporcional à corrente. Se você dobrar a tensão, a corrente também é dobrada. O que se mantém constante no circuito é o valor da resistência. Onde esse U nós chamamos de DDP ou tensão, e a sua unidade no sistema internacional é o volt. A corrente elétrica I é dada em Ampere. Lógico que se for dada em outra unidade, a gente transforma para a unidade do sistema internacional, que é o Ampere. R é a resistência elétrica. E é dada nessa unidade aqui, que é o Ohm. Em homenagem exatamente ao George Simon Ohm. Aqui nós temos um gráfico de U versus I, onde vemos essa proporcionalidade. Aqui você tem U1 e aí você tem a corrente I1. Aumentou a corrente, a tensão aqui, U2, aí você tem o valor proporcional I2. Veja que o que se mantém constante aqui é a resistência. A gente pode achar o valor da resistência usando esse gráfico. A tangente desse gráfico vai dar exatamente o valor da resistência. Obrigado pela atenção. E aí nós vamos fazer alguns exercícios em próximas videoaulas. Valeu, espero ter sido claro aí a explicação sobre a primeira lei de Ohm. Muito importante, tá? Está aqui a primeira lei de Ohm. Bem simplesinha, os exercícios não são difíceis. Então, vamos lá, mãos à obra. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!